Para saber sobre a mudança na data de coleta de sangue aqui no poço, é que eu converso com o hematologista e responsável pelo posto de coleta de sangue, doutor Luciano Carvalho. Doutor, quando é que vai acontecer essa mudança? Nas duas próximas semanas, em virtude do Natal e do Réveillon, a Fundação Hemominas nos solicitou que fizesse a coleta antes dessas datas comemorativas, para que a gente tente manter um estoque de sangue melhor exatamente durante o Natal e durante a passagem de ano. Que a gente historicamente sabe que é um período em que as pessoas viajam muito e com isso, infelizmente, a gente tem muitos acidentes e a demanda por sangue aumenta. E é uma data também que, em função dessas mesmas festas, muitos doadores deixam de vir fazer a sua doação. Então, a gente está tentando implementar essa campanha para que a gente faça a coleta no dia 23 e no dia 30 de dezembro. Ou seja, ao invés de nós fazermos a coleta na quinta-feira, nós vamos fazer na segunda-feira, que antecede o Natal e o Réveillon. Doutor, então, é muito comum, neste período de fim de ano, o número de doadores diminuir? Sim, é normal. A gente sabe, as pessoas estão mais envolvidas com as comemorações do fim do ano, então a gente sabe que as doações diminuem. Então, a gente tentou, junto com a Fundação Mominas, antecipar essa coleta para o dia 23 e o dia 30 pela manhã. Doutor, e quem pode doar? São as pessoas maiores de 18 anos até os 67 anos que têm uma boa saúde. Tem um tipo de sangue que está precisando mais? Nós sabemos, em função de dados estatísticos, que o sangue O negativo e A negativo são os que a gente tem uma maior demanda. Normalmente é isso. Mas a gente pede qualquer tipo sanguíneo, qualquer doador, possa vir doar, independente de ser ou não de sangue O negativo ou A negativo. Obrigada, doutor Luciano, pelas informações. E se você quiser saber mais sobre este assunto, ligue aqui para o posto de coleta, que é o telefone 3821-0009. Da Nubia Gleiser, para o Universitário Notícias.